Fique por dentro agora das notícias do Judiciário. O Conselho Federal da OAB ingressou com a DIN no Supremo Tribunal Federal, na qual questiona a correção da tabela progressiva referente à tributação do Imposto de Renda das Pessoas Físicas. A ordem pede para que o Supremo dê interpretação conforme a Constituição Federal, para que a tabela progressiva seja corrigida com base no índice real da inflação, e não nas metas de inflação definidas pelo governo e nem sempre cumpridas. De acordo com a Constituição Federal, é vedado aos serviços militares, dentre eles especificamente os policiais dos Estados e do Distrito Federal, a acumulação de cargos públicos. Essa foi a tese aplicada pela segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, ao manter a decisão que não aceitou o pedido de uma policial militar para manter a acumulação dos cargos de polícia e professora. O Conselho Federal da OAB enviou ofício ao Ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, exigindo o acesso dos advogados aos processos administrativos fiscais em trâmite no Ministério e órgãos vinculados. A petição foi protocolada após inúmeras reclamações de profissionais quanto à limitação de vista e extração de cópias.